A poucos dias, moradores de Dubai, cidade dos Emirados Árabes Unidos, assistiram a pior tempestade já registrada na história da cidade. Isso aconteceu no dia 16 de maio desse ano. O temporal inundou casas, bloqueou o trânsito, fechou escolas e interditou o aeroporto local, que teve atrasos e cancelamentos de voos. As chuvas também atingiram países vizinhos, como Oman, onde pelo menos 20 pessoas perderam a vida. Foram 142 milímetros de chuva registrados apenas em Dubai, em menos de 48 horas, volume maior do que o esperado para um ano inteiro na região, que é de 94,4 milímetros. A Agência de Notícias Estatal classificou a tempestade como um evento climático histórico no país de clima desértico. Para cientistas, o grande volume de precipitação pode ser explicado pela mudança climática. Meteorologistas locais levantam, no entanto, a hipótese de que ela também tenha sido causada pela semeadura de nuvens, técnica usada em Dubai para conter a escassez de água. Nesse vídeo você vai entender o que é a semeadura de nuvem e como funciona, e ainda o que pode acontecer com uma cidade inteira quando há um erro de cálculo nesse método utilizado. A semeadura de nuvens, ou cloud seeding em inglês, é uma técnica que consiste em bombardear nuvens com produtos químicos, como iodeto de prata e gelo seco, dióxido de carbono sólido. A tarefa é feita com o auxílio de aeronaves e drones. O objetivo é provocar chuvas e aumentar a oferta de água em áreas secas. A ideia por trás desse processo é fácil de entender. Basta lembrar dos diferentes estados da água. Gotas de chuva não aparecem do nada. O vapor na atmosfera precisa de partículas, chamadas núcleos de condensação, para se transformar em líquido. Produtos como o iodeto de prata, que tem uma estrutura semelhante à das gotas de chuva, atuam como pontos de apoio para a umidade, permitindo que as nuvens se tornem mais densas e assim a chuva aconteça. Dizer que a técnica cria chuva artificial não é exatamente correto. Na verdade, a semeadura de nuvens apenas ajuda o vapor de água a se transformar em líquido, resultando em chuva ou neve. Para que a técnica funcione, é necessário haver alguma umidade na atmosfera local. Experimentos com semeadura de nuvens ocorrem ao redor do mundo desde a década de 1940. Os Emirados Árabes Unidos são um dos principais investidores nessa área para aumentar a precipitação. Além deles, países como Estados Unidos, China, Rússia, África do Sul, Tailândia e México, também utilizam a técnica. A semeadura de nuvens é usada não só para combater a seca em geral, mas também por motivos específicos como reduzir os impactos da estiagem na agricultura, garantir o abastecimento de água potável e combater incêndios florestais. Alguns países também a utilizam para conservar e restaurar ecossistemas degradados. Nos Emirados Árabes Unidos, onde o clima é quente e extremamente seco, a escassez de água é um grande problema. O país depende muito de usinas de dessalinização para obter água potável, o que é caro e consome muita energia. Com a semeadura de nuvens, eles esperam aumentar a quantidade de água no subsolo. Apesar de seus benefícios aparentes, a semeadura de nuvens é alvo de críticas na comunidade científica. Ainda há dúvidas sobre sua real eficácia. Como saber quanta precipitação ocorreu devido à semeadura? Ou quanto teria caído sem ela? Para medir os impactos da tecnologia, seria necessário um estudo controlado, o que é muito difícil de realizar para medir chuvas. Em 2020, cientistas tentaram fazer um experimento desse tipo, publicado na revista Proceedings of the National Academies of Sciences. A pesquisa sugeriu que a semeadura de nuvens pode aumentar a precipitação em até 10%, mas ainda há ceticismo sobre o assunto. Além disso, há indícios de que a tecnologia pode agravar a seca em áreas vizinhas ou locais onde é aplicada. Não é possível criar chuva de fato, já que o ciclo da água é um sistema fechado e sua quantidade no planeta não muda. Aumentar a chuva em um lugar pode significar reduzi-la em outro. Pesquisadores também afirmam que a semeadura de nuvens não é uma solução mágica para a seca. Ela não resolve as causas sistêmicas do problema e pode ser difícil de implementar, pois apenas certas nuvens em determinadas condições climáticas podem ser semeadas. Meteorologistas dos Emirados Árabes Unidos sugerem que a semeadura de nuvens poderia ter contribuído para as chuvas históricas em Dubai. No entanto, a principal agência de meteorologia do país informou que não houve voos para operações de semeadura. Muitos cientistas acreditam que o evento está mais relacionado à mudança climática. A semeadura de nuvens não pode criar nuvens do nada. Ela apenas acelera a condensação da água já presente no céu, fazendo com que chova em determinados lugares. Portanto, primeiro é necessário ter umidade. Sem ela, não há nuvens. A ciência climática há muito tempo mostra que existe uma ligação entre o aquecimento global e eventos climáticos extremos, como chuvas intensas. Com o aumento das temperaturas, a atmosfera retém mais umidade. Além disso, as correntes de convecção, que ajudam a formar precipitações, tornam-se mais fortes. No caso dos Emirados Árabes Unidos, meteorologistas explicam que a formação de sistemas de baixa pressão nos últimos dias também pode ter contribuído para essa tempestade devastadora. Esse fenômeno, intensificado pelo contraste entre as temperaturas mais quentes na superfície e mais frias no topo, criou condições propícias para chuvas mais intensas. Bem, acabamos de ver as explicações científicas sobre como é produzida a semeadura de nuvens, a popular chuva artificial. E mesmo que alguns neguem, foi dito que no caso de Dubai, houve um excesso de utilização desse método nos dias que antecederam a essa tempestade anormal. Mediante a tudo isso, fica então a pergunta. Será que essa tecnologia tem sido utilizada somente nos países citados anteriormente? E aqui no Brasil, será que essa semeadura de nuvem pode ter sido usada recentemente? Bem, a resposta eu deixo por conta de vocês. Eu vou ficando por aqui e já te aguardo no próximo vídeo. Que Deus nos guarde!